Hum, mal chegou ao mercado e já tá dando o que falar o novo lançamento da Barbie. Agora a boneca chega na casa da criança e pode ser menino, pode ser menina. Boneca sem gênero. Fala galera! Primeira boneca para crianças com cara e corpo de mulher adulta, a Barbie está completando 60 anos de pleno sucesso e está refletindo sobre sua própria identidade. Nascida com cabelos longos, louros, olhos azuis, maquiagem, unhas pintadas, a boneca mais vendida do planeta adaptou-se para a sua primeira coleção sem gênero. Como assim? Você vai comprar uma boneca agora da Barbie e ela vem com cabelos curtos ou cabelos longos. Ela vem com unhas ou sem unhas, com tênis ou com saltinho. A criança, sua criança, seu filho ou sua filha, quem queira brincar com a boneca é quem vai escolher qual o sexo dela na hora da brincadeira. Se ela vai ser homem ou se ela vai mulher. Acabou com essa coisa da Barbie de ela só ser mulher ou ela ser a Barbie ou ela ser o quem. Ela vai ter uma nova linha e criança quem vai mandar. No Brasil já vem chegando e gerando muita polêmica. Tem uma polêmica no Brasil grande de muita gente, essa coisa da identidade de gênero. Você concorda que uma criança brinque e ela é quem escolhe o sexo da boneca? Se a boneca vai ter cabelo longo, se ela vai ter cabelo curto, se ela vai usar salto, se ela vai usar tênis ou não. Tem que ser menina, tem que ser boneca ou tem que ser simplesmente boneco. Não pode ser essa coisa de transitar entre gêneros. Bom, a boneca chegou ao mercado já dando o que falar e vendendo muito. E aí, você acha que vai vender muito no Brasil ou não? Você compraria essa boneca ou não? Curte, comenta, compartilha, segue o canal, aperta no sininho, bloco social. Tchau, tchau.